Hoje é Dia Internacional do Beijo, eu quero mandar um beijão pra minha mãe, Natália. Quero deixar um beijo muito especial pra minha mãe. Um beijo, mãe, eu te amo muito. E também quero deixar um beijo especial pra todos os meus amigos e pro pessoal aqui da loja e pra Elis Masieiro. Quero deixar um beijo muito especial pras nossas clientes aqui da Elis Boutique, pros nossos funcionários e em especial pro meu marido Marcelo. Um beijo. Quero mandar um beijaço pra minha mãe, pro meu esposo amado, pros meus filhos, ó. Beijo pra vocês.